Bom dia! E hoje estamos indo para o aeroporto Porque vamos para São Paulo 9 e 8 da manhã Estamos indo, o Miguel acordou super cedo A gente tem que esquecer de pegar o picotinho O engraçado, quando vamos viajar ele fica todo animado Eu acho que ele é igual a gente Ele adora, nunca vi E ontem eu tinha falado para ele Miguel, amanhã a gente vai no avião Ele, vião, vião E acabamos de embarcar E essa é a primeira vez que a gente viaja de avião A gente estava em cadeira separada E a moça foi super gentil Colocou a gente bem na primeira fila E olha só, tem uma televisãozinha só nossa Olha só, olha o controle O Miguel, o controle Só se vocêbeing É eu me estou O que você gosta? Se a gente fica mais bene Eu não sei o que é isso. O que você está fazendo? Comendo? Um biscoito bem gostoso. Come um biscoito e toma água? Uau! Então agora a gente já tirou uma soneca aqui nessa cama gostosa. E estamos indo para um shopping. Que ontem no Ao Vivo eu pedi para vocês indicações. E vocês falaram para a gente ir no shopping Cantareira. Que lá tem uma piscina de bolinha gigante. Então estamos indo lá jantar. E também ver essa piscina de bolinha. Porque eu acho que o Miguel vai adorar. Da última vez que ele foi, gente, ele pulava tanto nas bolinhas. Vocês não fazem ideia. Então estamos indo lá. Deixa eu levantar, senão eu vou ficar aqui. Isso porque ele não estava com fome. Olha só. O Miguel está comendo. Estou dando a primeira comida para ele. Macarrãozinho com molho de brócolis. Tem de tudo nesse prato. Está gostoso? E eu acho que tinha alguém que estava com fome, né Miguel? Olha só. Comeu quase tudo. Agora, enquanto eles estão lá na piscina de bolinha, eu vim comer uns churros. Olha só quantos churros diferentes tem aqui. Fiquei tentada por esse. Mas aí eu pedi um de Kinder. Quem está tomando um sorvetinho? Ah, o quê? Está mamando. A vaquinha está mamando. Agora já estamos indo embora. Só viemos jantar mesmo aqui. E vocês não sabem a trabalheira que deu para chegar nesse shopping. A gente ia naquele shopping que eu falei para vocês. E aí a gente jogou no Uber. E o Uber levou a gente para um endereço que não tinha nada a ver. Não era o shopping que tinha nesse endereço. Aí a gente... Não, o primeiro não era nada. Era um motel, eu acho que não sei o que era. Aí ele falou assim, joga de novo aí o endereço. Eu entrei no site do shopping. E aí a gente jogou de novo. E aí ele levou a gente para outro endereço que não tinha nada a ver de novo. Era um prédio. Resumindo, tinha um shopping perto. Aí tinha esse shopping, esse daqui é um plaza. Como é o nome dele? Tietê Plaza. Tietê Plaza. E a gente ficou nesse aqui mesmo. Mas esse daqui tem bastante brinquedo, né? Tem piscina de bolinha, tinha os carrinhos. Tinha um monte de brinquedo assim para a criança. E aí foi bom que o Miguel foi na piscina de bolinha. Cansou bastante, né Miguel? Acho que ele está cansadinho já. Elefante. Elefante. Ele adora ficar vendo os bichinhos. Quando ele está cansado. É, quando ele está cansado. Agora ele já está sem energia nenhuma, né Miguel? Agora a gente está esperando o Uber aqui na frente. Está o frio da penca. Ele está morrendo de... Olha isso. Ih, a pessoa não trouxe roupa de frio. Estou lendo na internet, está calor. Calor, 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 calor. Tinha aqui um frio, um frio, um frio. Eu não tenho blusa, só vou ficar. Veio de shortinho, ó. Shortinho, sapatinho. Querendo mostrar as pernas aí, ó. Bem feito. Tinha da penca. Nossa senhora. Não tem noção. Mas dentro do shopping estava gostoso. Estava quentinho, nem estava ventando. Fica aqui fora, eu tenho que ficar aqui fora esperando o Uber ainda. Falta quanto tempo? Ah, esse Uber eu não volto, eu nunca vi. E ele fica, hum, 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 hum. Bom dia! Estamos super atrasados agora. Vamos pegar o Uber para ir direto para o Google agora. Olha lá, você. A bola. Mostra para todo mundo que você desenhou uma bola. Faz assim. Olha aqui, gente, a minha bola. Desenhei uma bola. Agora desenha um gatinho. Para não se sabe. Vamos desenhar um gatinho. Assim, ó. Assim. 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 É assim que desenha um gatinho? O que você desenhou aqui? Uma bola. Uma bola? E aqui? Uma bola. Gente, eu acabei de derrubar a minha câmera e ela não está me focando. Olha isso. E agora? Focou. A florzinha. A mão. Você cheirou? Boa. É? O quê? O que tem na sua mão? É a bola. E agora a gente já está aqui no Google. Está dando um workshop lá dentro. Daí dessa vez eu fiquei com o Miguel. Que da outra vez que a gente foi no YouTube Space, eu participei dos workshops. Aí dessa vez é o Osmar. Que foi, meu anjo? Olha isso. O que você está fazendo? Ele está morrendo de sono, mas essa criança não quer dormir. Também, né? Como dormir num lugar diferente desse? Olha só a vista que é daqui, ó. Olha que lugar lindo aqui na frente. Ó, está passando um avião. Vamos ver se eu consigo mostrar lá. Olha o avião, Miguel. E o Miguel não consegue olhar porque está muito claro. Está muito sol aqui batendo, né? Claro. Está terrível, gente. Ele não quer dormir, né, Miguel? É. Pega as pedrinhas que você derrubou. Então, vamos colocar no lugar. Vem. O que é isso daí? O que é? É um bueiro. É, meu anjo. Agora o papai veio aqui, ó. Trouxe comida para a gente comer. Olha o avião, ó. E olha o que a gente ganhou. Um copo e uma garrafinha. Olha que linda essa garrafinha. Daí ele trouxe aqui, eu acho que é pãozinho de queijo. Aqui é um escondidinho. E aqui é um hamburguinho. Agora a gente está conhecendo aqui o Google, a empresa. Gente, que lugar. Olha isso. Esse aqui é um corredor, ó. É só aqui que a gente pode fumar. É só aqui que a gente pode fumar. Senão eu já tinha filmado tudo para vocês. Mas aqui, ó. É um corredor. Aqui é o banheiro. E ali são vários elevadores, ó. E olha que lugar incrível. Olha, eu sei o que você está vendo aqui. O quê? Lego. Tem Lego ali? Meu Deus, essa empresa é muito... Olha. Pronto. Aí. Oi. Muito bom. Agora eu vou colocar aqui, ó. Esse. O quão aqui é? Olha, olha. O quão aqui é? Ó. Ó. Eu já vou colocar aqui. Ó. 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 Não cheque, não cheque. Dá pra ver se você tem um sonar. Olha, Miguel! Você sabe de quem é esses planetas, Miguel? Quero ver os planetas. Vamos ver os planetas, então. Uau! Fecha aqui, Miguel. Esse, ó. Que coisa! Agora a gente saiu lá do prédio. E a gente saiu bem de frente pra um jardim cheio de puffs. Olha isso! Olha o Miguel ali. Gente, que lugar incrível é esse? Vamos! chi Another Uma 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 It's been forever